Você faz uma foto, você faz um vídeo da tua marca, produto e serviço e você posta em suas redes sociais, confiante que você vai ter um resultado positivo. Ah, mas você começa a olhar e ver que isso não acontece. Nós da Lisboa Shop TV estamos aqui para te ajudar a ter números expressivos. Vamos dar uma olhada em algum dos nossos anunciantes. Estamos aqui com a nossa irmã do Churros, ela alcançou 41.973 pessoas. Estamos aqui com a SS Tapete, eles alcançaram 4.112 pessoas. Temos aqui também a live do Grupo Roviteiras e Madeiras, 3.150 pessoas alcançadas. Rei dos Catalizadores, 3.493 pessoas alcançadas aqui na Lisboa Shop TV. Juan Baby, Moda BB, vamos ver quanto eles alcançaram. Alcançaram 2.273 pessoas. Vamos ver o próximo que está feliz com a Lisboa Shop TV. Aqui a live do TV Box, 5.996 pessoas. Chave Baber Shop, 3.648 pessoas. Tudo isso e muito mais você consegue na Lisboa Shop TV. Então você que tem uma marca, produtos e serviços, chama no link do WhatsApp que está na descrição desse vídeo e saiba mais como você postar e ter um resultado positivo. Assim como a minha avó dizia, quem não é visto não é lembrado. E aqui na Lisboa Shop TV, você vai ser visto. Lisboa Shop TV, o melhor guia de compras para você. Fica na paz e até mais.